Igreja Evangélica Manancial de Vida Apresenta Esse é o Tempo de Cura Programa Tempo de Cura Tempo de Sarar as feridas da alma Programa Tempo de Cura Amém? Glória a Deus Que bom que nós estamos aqui, queridos Estamos aqui por uma convocação do eterno Nós louvamos a Deus porque estamos em tempo de céus abertos E hoje, debaixo desses céus abertos Nós queremos lembrar a cada um que está aqui Das promessas de Deus Para com esta igreja E você faz parte dessa promessa Amém? Nós vamos ler a Palavra de Deus No livro de Gênesis Capítulo 37 Os versículos 5, 6, 7 e 8 Amém? Glória a Deus Assim diz a Palavra de Deus Sonhou também José um sonho Que contou a seus irmãos Por isso o aborreciam ainda mais Disse-lhes Ouvir Lhe disseram Lhe disseram seus irmãos Tu pôs deveras Reinarás sobre nós Tu terás domínio sobre nós Por isso tanto mais o aborreciam Por causa dos seus sonhos e das suas palavras Amém? Amém Louvado seja o nome do Senhor Podem se assentar, queridos Nós queremos trazer uma palavra rema do Senhor Para as ovelhas dessa igreja Para as ovelhas do Senhor E para aqueles que precisam ser renovados Pelo poder da Palavra Nós estaremos falando O poder de um sonho Temos sentido no nosso coração Que Deus nesse tempo Em que nós temos dito e temos visto Que os céus estão abertos Sobre as nossas cabeças Que Deus quer renovar os nossos sonhos Aqueles irmãos e aquelas irmãs Que estão aqui Que algum tempo atrás sonhou Sonhou com uma multidão Sonhou com uma célula Sonhou com a sua família liberta Sonhou Em ter Uma unção sobrenatural Para pregar o Evangelho Mas com o tempo Você Foi ficando Triste Porque Via Em que Os seus sonhos Não estavam se cumprindo E hoje nós vamos entender Um pouco Desses sonhos Com a vida de José Deus estará falando Conosco Através desta palavra De José Todos nós que estamos aqui Conhecemos a história de José Todos nós que estamos aqui Já ouvimos em algum tempo A história de José Já fomos até A muitos encontros Que falamos dos sonhos de Deus Para as nossas vidas Recebemos como Atos proféticos Né Em nossas mãos O trigo Representando Essa conquista Que Deus Deu a José E nós Tomamos Posse Dessa conquista Que José Teve Que fala De colheita Todos nós A maioria Que estamos aqui Já ouvimos Falar disso Já sonhamos Com isso De termos Uma grande Colheita De sermos Usados Por Deus Para sermos Bênçãos Para a nossa Família E para aquele Território Que o Senhor Nos entregou Como o nosso Trabalho Como a nossa Rua Como os nossos Vizinhos Então hoje Nós Seremos Renovados Pelo Senhor E iremos Aprender Por que Que muitas Vezes Nossos sonhos Não são Concretizados No primeiro instante Vamos aprender Que isso Não é razão Para pararmos De sonhar Vamos aprender Que Deus Estava Apenas Nos Treinando Como Treinou José Como Preparou José E ele Não foi Roubado Então Por aquilo Que já Ouvimos Em relação A José Assim Como Deus Restaurou Os sonhos De José Nesta noite Ele vai Restaurar Os nossos Sonhos Amém 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 Mas nós vamos Aprender Com José Várias Coisas Nós lemos O texto E o texto Fala que José Teve um sonho E relatou Os seus Os seus sonhos A seus irmãos Todos nós Aqui Que já sonhamos Ninguém sonha Sem Falar Dos seus sonhos Quando estamos sonhando Nós temos prazer De anunciar Os nossos sonhos De dizer O que estamos sonhando O que estamos esperando O que queremos E o que Deus Está colocando No nosso coração E não foi diferente Com José Mas diz o texto Que ele Principalmente Esse texto Esse versículo De número 5 Que diz Ele foi Mais odiado Mais odiado Então nós vamos Aprender Com a palavra De Deus Que os sonhos Incomodam Muita gente Que não sonha Eu sei E creio Que todo mundo Aqui tem Essa experiência De você chegar Em um lugar Ou chegou Em algum tempo E talvez Isso morreu Dentro de você Porque há um tempo Você chegava E dizia Eu estou sonhando Deus me mostrou Uma multidão Deus me deu Uma visão Deus falou Comigo O Senhor Me dará A minha família Quantas pessoas Falaram isso E quantas vezes Você não foi entendido Até mesmo Dentro da sua Própria Casa Como foi Como foi E como aconteceu Com José Os irmãos de José Já chamavam José Assim O sonhador Lá vem ele Ele é um sonhador Porque todo sonhador É louco por aquilo Que está sonhando Ele dorme falando Os seus sonhos E acorda falando Os seus sonhos E aqueles que não estão sonhando Certamente vão falar Mas que coisa Que enjoo Todo dia eu tenho que ouvir isso E não era diferente Com José Até porque Essa palavra Que o texto diz Que ele era Ainda mais Odiado Pelo seguinte Porque Ele era Amado Do seu pai E o seu pai Havia dado Uma túnica Uma capa Colorida Para José Então quando José Andava Todos conheciam Porque Viam Uma capa Colorida E essa capa Pode Pode Fala De uma aliança De algo Que Jacó Havia visto Em José É como Um discipulador Que ora Para o discípulo E diz Esse discípulo Vai crescer Muito Esse discípulo Vai ser uma benção E ele Procura Fazer uma aliança Com aquele discípulo Ele procura Desatar A vida Daquele discípulo Porque ele Vê naquele discípulo Algo Diferenciado Jacó Quando olhou Quando olhou Para José Ele disse Esse Esse é o filho Esse é o cara Eu vou Colocar Túnica Sobre ele E aquela Você Que já sonhou Você Que já sonhou Foi o seu pai Que colocou O sonho No seu coração O seu pai Olhou para você E apostou Em você Ele colocou Dentro de você Os sonhos Que estavam No coração dele Ele apostou E ele Ele disse Eu vou Colocar Sobre ele A minha Aliança Eu vou Colocar Sobre ela A minha Aliança E aonde você Ia Você era Conhecido Pelos seus sonhos E alguém Poderia até dizer Como dizia Certamente Com José Lá vai o queridinho Do papai Lá vai o sonhador E eu quero te dizer Que aqueles Que não sonham O objetivo Dessas pessoas É matar O seu sonho Se deixa Usar Por aquele Que é roubador De sonho Que é o inimigo Da nossa Então José Teve o primeiro sonho E o primeiro sonho De José Se chamou Coleita Quem não já ouviu Falar isso E lá vinha José José Representa Aquele cristão No seu primeiro amor Na sua inocência No seu coração puro Para com o seu pai E ele vem E ele vem Todo alegre E ele diz Aos seus irmãos Eu tive um sonho E certamente Aquele sonho Estava palpitando Dentro do coração Dele E ele vem Na sua simplicidade E disse Eu quero contar O sonho E ele vai E fala que Ele se via No campo Com os peixes Fala dessa Colheita De algo Sobrenatural Até porque Aquela família Não estava vivendo Tempos áureos A nação Não tinha Toda essa colheita Que José Estava sonhando Nós precisamos Aprender Que o que Firma O sonho É a nossa Linguagem Porque nós Não andamos Por circunstâncias Nós andamos Por fé Por fé E José Estava ali Contando o seu sonho O seu sonho Era de colheita Uma colheita Que ia falar Uma colheita Que ele viu Os ramos Se colocando De pé Uma colheita Que iria ser Testemunho Para as nações E diante Daquilo Presta atenção Queridos Porque não é diferente Do nosso tempo Não Você jovem Você adolescente Porque José Nessa época Tinha 17 anos Ele poderia ser Colocado Assim Coitado Lá vai o sonhador Me dá pena Desse menino Vive sonhando Acordado Não Não queridos Nós temos Nós temos um senhor Está no coração Do pai E hoje Deus quer tirar Do nosso coração Esse ciúme Porque a princípio Quando nós Nós não conseguimos Não conquistamos Há uma tendência De entrar No nosso coração Um ciúme Às vezes Às vezes Às vezes É aquele que tem Uma célula Uma célula Maior E o outro Não tem nenhuma Lá vai Olha só Sabe por que tem Aquela célula Olha só por que Essa é a tendência Natural Com os irmãos Com pessoas Que conquistam Nós começamos A menosprezar A conquista Presta atenção A conquista Não é do homem A conquista É de Deus E quando nós Desprezamos Uma conquista Quer seja De um menino Quer seja De qualquer pessoa Nós estamos Desprezando O que é de Deus Algo que está No coração De Deus E ali Eles não aceitavam Aquele sonho E lá ia José Nessa alegria De saber Que estava Palpitando algo No coração dele De saber Que ele era Amado do Pai E ele no seu coração Se alegrava Na sua simplicidade Mas diz o texto Que José Continuou Sonhando Glória a Deus Outra coisa Que acontece Para roubar Nossa fé O diabo Faz isso Cadê o sonho? Olha Presta atenção Que eu vou falar Com você Presta atenção Sabe o que Que os irmãos De José Queriam provar? Que o sonho De José Não iria Acontecer Para eles Dizerem assim Eu não disse Hoje Deus Vai falar O nosso coração Porque nós Estamos debaixo De céus abertos A palavra de Deus Tem se cumprido No nosso meio E Deus Quer renovar Sonhos Aqui neste dia E nós Vamos ser sinceros Com o Senhor Dizer Senhor Eu quero Sonhar de novo Eu quero A simplicidade De uma criança A inocência Do filho Que recebe Os sonhos Do pai Nós temos Dito aqui Sobre A orfandade A orfandade Nos tira Desse centro Quando nós Temos Os nossos pais E eles Nos fazem Uma promessa Ainda que No primeiro momento A gente não veja Essa promessa Mas a gente Acredita Porque foi papai Que falou Então Deus Começou A tratar Dessa questão Da orfandade No nosso coração Para liberar Para liberar O nosso coração Para crer Nos sonhos Dele Então José Teve outro sonho Quero dizer A você que Os sonhos Não param Deus está Procurando Corações Que creiam Que sejam Simples Para dizer Papai Eu creio E ele E ele vai Depositar Os sonhos Dele No seu coração E José Teve Outro sonho Agora Nesse Outro sonho O Senhor Fala Para ele Que o sol A lua E as onze Estrelas Estavam Se inclinando Perante ele Segundo sonho Sonho De poder Quando você Crê nos sonhos De Deus O Senhor Lhe dá poder Para conquistar Territórios Deus lhe dá O que você Precisa Ainda que você Seja Um menino Porque eu quero Trazer a palavra De Deus Para que a nossa Memória Seja despertada Com uma palavra Rema A Bíblia É poderosa E Deus Fala o seguinte Deus escolhe As coisas Loucas Deste mundo Para confundir As sábias E as fracas Para envergonhar As fortes Então você Está achando Que Deus Vai fazer como? Que Deus Vai usar Quem? Um coração Simples Puro Que volte A sonhar Deus hoje Vai despertar A sua inocência Para que você Possa sonhar Os sonhos De Deus Glória A Deus Então Assim No capítulo 37 19 Que era chamado José Lá vem O sonhador Lá vem O sonhador Lancemos Ele Na cova Como que o inimigo Como que o inimigo Quer destruir Os sonhadores Aqui nesta igreja O inimigo Roubou o sonho De muitas pessoas Mas ontem Mas ontem a noite Quando eu perguntava Senhor Qual a palavra Rema Para nós Ele disse Vocês Voltarão A sonhar Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem Quem Vai usar Quem Aonde Como que vai ser Nós não estamos aqui Para responder Essa pergunta Porque a palavra De Deus Diz Que o homem Natural Não aceita As coisas Do espírito Ele começa A ter Argumentos Ah Porque todo mundo É fraco É porque não tem Dinheiro É isso É aquilo Não pode Não é assim Oh Aleluia Deus vai fazer Para que você Saiba Que só ele É Deus Para que a glória De Deus Resprandeça E para que não Haja nenhuma Dúvida Que só O Senhor É Deus Glória a Deus Porque as Coisas de Deus Parecem loucura Ele O homem Natural Não consegue Entender Porque elas Se entendem No Espírito Bendito Seja o nome Do Senhor E para nós Entendermos Estas coisas Nós precisamos Ter comunhão Com o Pai Precisamos Buscar o Pai Precisamos Voltar A inocência Ter coração De filho Porque quem tem O coração De filho Não sai Nem de casa Sem falar Com o Pai Ele depende Totalmente Do Pai Nós Precisamos Depender De Deus E nós Vimos que Colocaram José Em uma cisterna Em um poço Onde Onde não Havia Água Não Havia Nada Podemos dizer Literalmente José Foi para o Fundo Do poço O inimigo Usou Os seus Próprios Irmãos Para lançá-lo No fundo Do poço As vezes Eu sempre digo Aqui Você está Se sentindo Mal Aí eu digo Assim Então tá bom Deus está começando Uma grande coisa Na sua vida E a gente Fala Misericórdia Mais uma vez As coisas de Deus Só se entendem No Espírito Eu quero dizer A você Que nós já falamos Várias vezes aqui Quero repetir Uma semente Para brotar Ela tem que morrer Uma semente Ela não brota Se não morrer E as vezes A gente fala Da vida de José Do ódio Dos seus irmãos Mas a gente Não entende Como deveríamos Entender O tratamento De Deus Com José O que Deus Estava Tratando Na verdade Com José Deus Nesse tempo Em que você Estava se sentindo No fundo do poço Literalmente Deus Deus vai revelar A você Nesta noite O que Ele estava Fazendo Separando E preparando Para você Ele precisou Te colocar No fundo do poço Sabe por quê? Porque as vezes Nós impedimos O mover De Deus Com os nossos Achismo Com aquilo Que eu acho Que eu penso Eu gosto Assim Tem que ser Assim Porque eu aprendi Assim E as vezes Deus Precisa Colocar A gente No fundo De um poço Porque Ele nos ama Porque Ele tem Projeto E tem Sonhos Para nossas Vidas E você Nesta noite Através Do Espírito De Deus Você Vai entender Isso Mas Deus Quer Que você Entenda Que Ele Te chamou Sim Para ser Um sonhador E os sonhos De Deus Não morreram Na sua vida Deus Estava Apenas Te tratando Isso Não é o fim Esse É o começo Da sua Vitória Glória a Deus Temos sonhadores Aqui ou não? Onde estão Os sonhadores De Deus Glória a Deus Aleluia Lá vem Os sonhadores Eles Têm Uma capa Brilhante Eles Têm Uma capa Colorida Eles Têm Uma aliança Com os Céus E o inimigo Querendo Ou não Os sonhos De Deus Vão se cumprir Na sua vida Glória a Deus Eu quero Que você Entenda Que não Há limite Não há limites Para um sonhador É isso Que o diabo Não aguenta Por isso Que ele Vem Para sufocar Os sonhos Existe Aqueles Novos Ainda No nosso Meio No primeiro Amor Sonhando Você já Viu Como que eles São Estou doente Mas estou Sonhando Alguém disse Que você Vai morrer Não vou Não Deus tem Grandes Coisas Para fazer Ah Não vou Não Deus vai Me usar Eu vou Abrir uma Sela Eu vou Ganhar Multidões E você Fica assim Meu Deus Que que é isso Porque um sonhador É algo tão tremendo Que ele não para Enquanto ele não vê Os seus sonhos se cumprindo Amém Glória a Deus Queridos Eu sonho Eu tenho Dentro de mim Um desejo De avivamento Amém Olha Fui para o poço Fui para a cova Fui Quando levantava Avivamento Eu quero Porque é um desejo É algo tão tremendo Ainda que você esteja doente Você levanta Porque você tem um sonho E você não vai parar Enquanto não vê-lo cumprir Amém Glória a Deus Eu posso imaginar Santos Dumont Eu sonho Com um homem voando Todo mundo Homem voando Esse homem é doido Diga Todo sonhador É doido Porque ele vê o futuro Porque ele sonha na frente Então aquele homem dizia Eu vejo Os homens Voando Eu vejo A igreja Subindo Aquele homem Via Mas esse sonho Balançava o coração dele Certamente Ele acordava E tentava E fazia E caia no chão Mas o sonho Não parava Hoje Deus Vai levantar Isso dentro de você É isso que move É isso que faz você Ser um vencedor Amém Glória a Deus Não desistir Dos sonhos Que Deus plantou No seu coração Amém Ele está aí Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Certamente Certamente Não liga Para isso Não As pessoas Iam atrás dele Dando risada Lá vai o sonhador E o outro Perguntava O que ele está dizendo Que vai voar É doido Mesmo Porque parece Loucura Mas não é não É o poder De Deus É a vida De Deus Dentro de você É ela que está te movendo É ela que está te fazendo Sonhar Os sonhos Do coração De Deus Alguém diz O sonhador Você vai entrar Naquela comunidade Vou Não vejo a hora Mas rapaz Você pode morrer Não é isso que eu estou vendo Não Eu estou vendo Uma multidão Vivendo Eu não posso Falar de sonhos Se Não posso falar de sonhos Sem Não me lembrar De César Castelhano César Castelhano Foi aquele Primeiro homem Que nós ouvimos Falar Dessa estratégia De ganhar almas Da visão celular No Governo dos doze E ele escreveu Um livro Sonhas E ganharás O mundo Amém E ele dizia Que Ele começou A sonhar Dentro da casa dele Com algumas Cadeiras E um sonho Que batia Dentro do coração dele Você ganhará Muitas Almas E naquela Empolgação Ele pregava Para três pessoas Na cadeira Mas como se Estivesse pregando Para uma multidão E não levou Muito tempo Ele estava Diante De uma multidão Mas nós estamos Falando De mover Em direção O sonho De Deus De crer No que ele está Falando De colocar Em prática Aquilo que ele está Colocando No nosso coração Como eu disse Não há limite Não há limites Para o sonhador Grandes homens Se levantaram Pelo direito De liberdade Nos Estados Unidos Pelo direito Do branco Do preto Hoje nós temos Nos Estados Unidos Um presidente Negro Mas você sabia Que muitos homens Morrendo Morreram Crendo Que isso seria Possível Em um tempo Que não era possível Deus hoje Está despertando Em você Os sonhos dele Aquilo que está Dentro do seu coração Você não vai medir Por aquilo Que o irmão Acha Mas por aquilo Que o Espírito Santo Está fazendo Pulsar Dentro de você Ele está dizendo Vai em frente Eu estou contigo Não desanime Dos seus sonhos Glória a Deus Nós sabemos E estamos dizendo Aqui que o inimigo Não gosta De alguém Que tem sonhos E nós sabemos Disso Porque nós Mesmo Conhecemos Muitas pessoas Que estavam Sonhando E de repente Pararam de sonhar Por quê? Por quê Que isso acontece? Por quê? Por como eu te falei Porque o diabo Sabe Que quem sonha Não para Não tem limite Para o sonhador Não tem limite Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus O inimigo sabe Que todo sonhador Torna-se um instrumento De transformação Na sua sociedade No seu trabalho Na sua família No seu bairro E na sua cidade Amém E até as nações da terra Amém Mas para que isso aconteça Deus vai ressuscitar Os seus sonhos Amém Diga para quem está Do seu lado Uau Você vai voltar A sonhar Aleluia Oh Aleluia Glória a Deus Oh Meu pai O Senhor é maravilhoso Glória a Deus O diabo tem ódio Persegue o sonhador Porque ele sabe Que quando você sonha Os sonhos de Deus Algo vai acontecer Amém Ele sabe Que quando você está sonhando Enquanto você sonha Algo está sendo gerado No mundo espiritual Amém Quando você sonha Algo está sendo gerado Não é brincadeira não Estou sonhando com a alegria Com a benção Mas isso está sendo gerado No mundo espiritual Se você não abre mão Dos seus sonhos Ele vai nascer Amém Porque ele está sendo gerado Mas o lindo E o maravilhoso Que nesse tempo De céus abertos De jubileu Aonde a graça Do eterno Está sobre nós E nós vamos falar Desta graça Como a capa Que estava sobre O José Porque aquela capa Fala de graça A capa Fala de realeza De vida A capa Fala Do poder Do primogênito Que tinha direito A porção dobrada É a graça De Deus E essa mesma Graça Que veio Sobre José Está vindo Nesse tempo Sobre a igreja Amém Quero dizer a você Que os seus sonhos Não foram abortados Mentira Do diabo Não foi Eles estão aí Amém Bendito seja o nome Do Senhor Tem gente aqui Que há muito tempo Não sonham Mas vai sair daqui Sonhando Aleluia Aleluia Vai sair daqui Sonhando Porque os sonhos De Deus Vão se cumprir Em sua vida Bendito seja o nome Do Senhor O ciúme Levou os irmãos De José A rasgar A capa Colorida Que o pai Deu a José Presta atenção Eles não se conformaram Em jogar Somente José No poço Não A capa Incomoda O brilho Incomoda A alegria Incomoda A vida Incomoda Quando as pessoas Chegam perto de você É muita bênção É muito milagre E você fica Ai Ui Ui Hoje Deus vai te libertar Dias Amém O Senhor não te chamou Para Ai Ter alergia De sonho Não O Senhor Te chamou Para mergulhar Nos sonhos Aleluia Hoje o Senhor Vai devolver A capa Colorida A capa Colorida É um sinal No reino espiritual É um sinal De que você É queridinha Do pai Você é queridinho Do pai Você é escolhido Do pai Os sonhos De Deus Ele colocou No seu coração Amém E os irmãos De José Rasgaram a capa De José Presta atenção Colocaram José Dentro Do poço Sem água E eles sentiram Uma satisfação Como dizendo Matamos Os sonhos Agora eu quero ver Que sol Que vai se inclinar Agora eu quero ver Cadê a colheita Que coisa terrível Nós estamos falando De um povo Da aliança Nós estamos falando Dos doze patriarcas Mas nós podemos ver Que o inimigo Entrou ali Porque o inimigo Quer matar Mas ele não pode Não é o diabo Que decide por nós Somos nós Se você diz Sai fora Demônio Porque eu quero Os sonhos de Deus É você Que decide Amém Oh Jesus Então nós vimos ali Que quebrou Que tirou As evidências Que José Poderia dar De que os sonhos De Deus Estavam se cumprindo Não Quebra a aliança Vai lá Tira essa capa Rasga Sabe por que O diabo Tem tentado Quebrar a sua aliança Romper Tem colocado Dificuldade Na sua vida Ele tem feito isso Sabe por que Porque aí você Não vai dar Evidências Que evidências Testemunho Do que Deus Está fazendo Através dessa aliança Aí o diabo Quer quebrar Aí você Fica do lado de cá Dizendo assim Esses irmãos São muito maldosos Eu não gosto Desses irmãos Esses irmãos Aí você morre Junto com os irmãos É isso que o diabo Quer Ele quer matar Os seus sonhos Ele quer tirar A sua linguagem De vitória Ele não quer Te ver sonhando Porque ele sabe Que você é um guerreiro Ele sabe Que você é uma guerreira E quando você Sonha Sai da frente Sai da frente O diabo tem que correr Porque não há limites Para o sonhador Então nós vimos Que ele é jogado Naquela cisterna E os irmãos Se alegravam Com aquela perda Mas eu quero Dizer uma coisa Para você Certamente os irmãos Agora estavam felizes Acabou Não tem mais sonhos Vamos viver a nossa vida Aqui na mesmice Acabou Ninguém vai dar esperança Que vai acontecer Alguma coisa Que vai ter Alguma colheita A alma humana Tem a tendência De se conformar Com a mesmice A alma humana Não gosta de sonhos E o diabo aproveita Para que você Não prossiga Na sua conquista Mas nesse tempo Em que Alguns de nós Passou Na cisterna Você estava Lá na cisterna Esse tempo Que você Passou Como o próprio José Passou 20 anos Na prisão Eu quero Mostrar a você O comportamento De um sonhador O sonhador Ele tem Três Aqueles que sonham Tem três fases Na sua vida A primeira fase A primeira fase É a fase Do nascedor Onde nasce Os seus sonhos Todos Que estão aqui Passaram por essa fase Todos Todos Um dia sonhou Quem aqui Já sonhou Levanta as mãos Todos Se todos aqui Fossem contar Os seus sonhos Alguns de nós Iríamos chorar De tão lindo De tão lindo Que é o seu sonho Pena Que ainda Não se cumpriu E às vezes Você se pergunta Por quê? Por quê? Quando Esse sonho Nasceu No seu coração Você sonhou Em ser um libertador Você sonhou Em fazer a diferença Na sua família Você sonhou Em amar Os seus irmãos A despeito De qualquer situação Você sonhou Você sonhou Nesse primeiro momento Desse sonho Quando está nascendo Há uma graça Há uma inocência Maravilhosa Outra coisa Que o senhor Quer te voltar Para fazer você voltar Todos Que estão aqui A inocência Que ele te deu Lá no início Quando nasceu Os seus sonhos Há você Dizia Há meu pai Vai fazer Eu amo Meu pai Meu pai Falou comigo Que vai salvar Toda a minha família Sabe por quê Que você fala? Lá no nascedor Porque você acredita Sabe por quê Você parou de falar? Porque você Enterrou Porque você Deixou Os seus irmãos Com os seus relatórios Matar os seus sonhos Esqueceu O relatório Do pai Aquele relatório Que ele lhe deu Lá no início Filho Filho Eu estou te chamando Não se preocupe Com o que você tem Que eu vou cuidar de você Aí hoje Qualquer coisa Você diz Olha cuidado O governo está mal Eu posso perder Não vou fazer isso não Não vou fazer aquilo não Volta a inocência Diz o Senhor E deixa eu fazer Por você Deixa eu te levar Nos braços Deixa eu voltar Colocar a capa Em você O sinal Da simplicidade Segunda fase É a fase É a fase da morte Aí sim Que vem os irmãos Como vieram os irmãos de José Vem os ciúmes E aí você Começa a esquecer Do cuidado do pai E você começa a se preocupar Com o que o irmão vai falar Mas ele falou O que que vão pensar E porque ele disse E ele disse que ele é queridinho Não sei quem é mais não sei o que E você começa a morrer Então a segunda fase É a fase da cisterna É a fase Que o manto da alegria é rasgado A cisterna Colorida Da alegria Da vida Que todos podiam dizer Lá vai o sonhador Lá vai o queridinho do pai Está assim com o pai E ele começa a morrer E ele começa a morrer Ele começa a perder Esse sonho Ele começa a perder A simplicidade Ele começa a duvidar Do amor do pai Será que ele pode mesmo? Será que ele vai dar mesmo? Será que é assim Como ele falou? E ele começa a se distanciar Dos sonhos do pai Para ele E cada dia Ele vai ficando mais longe Aí a capa da alegria É rasgada Se torna velha Ele não tem mais alegria De ousar Tem vergonha De ousar E aí Ele morre Porque ele perde a alegria A cisterna é seca Não tem água A cisterna representa Representa sabe o que? Está na cisterna É estar na alma Está seco Está preso Está sem alegria E o diabo aproveita E parece que o sonho morreu Parece que não tem mais jeito A alma fica O espírito fica sem vida Mas eu quero dizer a você Algo que vem Do trono Não existe Ressurreição Sem morte O tempo que Deus permitiu Que você Estivesse na caverna E perdesse O seu manto De alegria Foi para que ele estivesse Limpando a sua vida Eu quero dizer Que nesse jubileu Aquela cisterna Que o diabo preparou Para te matar Só vai ficar Dentro dela O que não pertence A Deus O seu orgulho A sua vaidade A cisterna Serve para isso Serve para dizer Cadê o sonhador? Cadê os meus sonhos? Agora eu estou aqui dentro Depois José se viu Vinte anos dentro De uma cadeia E ele ali Serviu Para purificar O seu caráter Para se revelar Quem ele era Eu quero te dizer Nesta noite Se o diabo Pensou Que ia te matar Quando jogou Na cisterna Engano dele Assim como ele pensou Que Jesus havia morrido No terceiro dia Jesus ressuscitou Em glória Em vida Em poder Em poder De Deus E não vai ser Diferente Com você Nesta morte Só vai morrer O que precisa morrer Glória a Deus Quando os seus sonhos Pareciam Que estavam morrendo Você descobriu Deus manda perguntar Que muita gente descobriu E quem descobriu Vai dar glória a Deus Quando você pensou Que você estava morto Que Deus estava longe de você E você implorava E você descobriu Descobriu Que quando você Pensou que estava morto Você descobriu Que Deus estava Tratando de você Aplauda ao Senhor Esse tempo de jubileu Deus não vai permitir Que os seus sonhos morram Ele está trazendo Uma unção de ressurreição Sobre esta igreja O que é vil O que não serve Ele diz Esse não vai Subsistir na sua vida Porque eu trago Porque eu trago um novo Uma nova oportunidade De você receber de volta O seu manto A sua capa José descobriu José descobriu Que aquele tempo Que ele estava ali Presta atenção Que você também Vai descobrir Deus colocou José ali Naquele tempo Para ele Aprender Que o dom Que Deus Estava dando A ele Não era Dele Diga O dom Que Deus Está me dando Não é meu Deus está me dando Sonhos Para servir Aos meus inimigos Aleluia Aleluia Ora é palavra Choca na malaya É Você que estava Remoendo Dentro de você Os meus inimigos Eles vão ver Eu não aguento mais Viver com fulano Falando isso Secrando Falando aquilo Certamente José Não aguentava mais Com os seus irmãos Mas Deus Ressuscitou José Voltou os sonhos Dele e disse José Eu te levantei Para dar vida Os seus irmãos Quando o diabo Pensou Que você estava Morrendo Deus está Ressuscitando Você Para dar vida A sua família Se expresse Aleluia Oh que revelação Para essa igreja Oh que revelação Para você Que está aqui Olha meu irmão Olha você Que estava desesperado Estou mal Estou fraco Estou morto Estou sem alegria Oh meu Deus E o que está acontecendo Comigo Hoje Deus te revela Filho Filha Eu estava te tratando Não tem Esses seus inimigos Que você está Você está falando O tempo todo Você não é Para se afastar Deles Você é Para ser Benção Para eles Eu vou te usar Você vai Amar Os seus inimigos Você vai dizer Olha eu estava Passando por isso Mas eu fui levantado Para abençoar vocês Aleluia Tem alguém aqui Que Deus está Levantando Para ser Benção Tem alguém aqui Que pensou Que estava No fundo do poço Que era o fim Mas hoje Deus ressuscita Se expressa Aleluia Aleluia Olha Outra coisa Que eu quero te dizer Quando Deus Quer te preservar Te preservar Ele usa Até os seus inimigos Os irmãos Estavam pensando O que nós faremos Todos parados No caminho Quando vê Vem um grupo De ismaelita Descendente De ismael De ismael Que foi o filho Da escrava O filho Da escrava Vai te servir Ismaelita Perguntou assim Quanto que ele Está valendo Vinte e cinco De prata Eu vou comprar Comprou Livrou José De morrer Dentro de um poço Para que os seus sonhos Sejam ressuscitados Deus vai usar Os seus inimigos Porque Deus usa Os que não são Para confundir Os que são Por isso que as coisas De Deus Parecem loucura Para o mundo Mas para nós A igreja do Senhor É o poder de Deus Aleluia Estamos terminando Mas eu quero te dizer Uma coisa Debaixo desses céus Abertos Que Deus Vai Pegar hoje As suas limitações E vai transformar No seu milagre As suas limitações Deus vai transformar Em milagres Para que as pessoas Digam Olha Mas não era Aquele limitado Mas não é Ele passou A sonhar E agora Não há mais limite Para ele Para ele É vencer Vencer E vencer Fica de pé E se expresse Diante de Deus Aleluia Aplauda o Senhor Hoje Hoje Ele está Ressuscitando Os seus sonhos Diga Eu recebo Eu quero Eu preciso Hoje Deus Coloca a capa Sobre você Hoje Hoje É noite De ressurreição De sonhos Abre o seu coração E adore Aquele que é Senhor O Espírito De Deus Está aqui Oh 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 Adore Busque Chore Se coloque Diante daquele Que é Senhor Da sua vida Que neste dia Maravilhoso O Deus Todo Poderoso Venha sobre ti Com glória Com vida Para que o nome Do Senhor Seja glorificado E vocês E vocês Que estão aí Nos assistindo Pela rede Ramal De televisão Eu quero dizer Hoje Deus está Ressuscitando Os seus sonhos Porque para ele Não há impossível Que Deus te abençoe Em nome daquele Que é Senhor Hoje Para todos Sempre Jesus de Nazaré O Filho O Filho Do Deus Vivo Aplauda O Senhor Aleluia Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção O som de hoje da tia O som de hoje da tia O som de conquista O som de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando Sufocando o teu coração Se lançaram você Numa cova E ferido Perdeu a visão Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram Se lançaram você Numa cova E ferido Perdeu a visão Não desista Não desista Não desista Não pare De Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais Não vou errer Não desista Não pare De Não pare De adorar Levanta Teus olhos E vê Deus está restaurando Os teus sonhos Aleluia E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Recebe Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Igreja Evangélica Manancial de Vida Apresentou Esse é o tempo De cura Programa Tempo de cura Tempo de sarar As feridas Da alma Programa Tempo de cura